Fala galera, beleza? Marcelo Arruda com vocês pra mais um vídeo Galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um pássaro ótimo pra viver, galera Muito tranquilo Pássaro que não... De verdade, de verdade, não dá trabalho em nada Na convivência em colônia, galera Você não vai ter problema com esse bicho Qual bicho que é? Como vocês já viram na descrição É... Rulinha diamante É uma rulinha africana Ela tem um comportamento muito tranquilo Muito tranquilo comparado aos demais pássaros Então galera, problema com ela É... Na colônia você não vai ter não Então... Pássaro bacana que você tá criando Pássaro bom demais de tá... Mexendo Como é que é a reprodução dela, Marcelo? Interessante que seja Eu, pelo menos, eu uso assim Eu gosto de falar pra vocês do jeito que eu uso lá É... Ninho Ninho... Naquele modelo de canário Aquele ninho de canário Ah... Elas costumam botar três ovos, né? É um dos pássaros que bota menos aí Isso aqui tem a cor bem escura Tem algumas mutações dela, galera Tem ela... É branca Tem ela branca, arleitinho Que é uma... Toda rajada Com essas manchas mais escuras Mas no geral você vai encontrar ela nesse cinza Esse cinza é claro Tipo essa aqui, ó Mas voltando lá pro assunto da reprodução É... Eu costumo botar três ovos Ninho ideal Ninho pra canário Eu vou... Eu vou pegar... Vou fazer o seguinte Pra ficar melhor Vou dar uma pausa aqui no vídeo Vou pegar o ninho ali Que eu tenho o ninho do canário que faz Mostrar pra vocês o ninho idêntico ao que eu uso Só um instantinho que eu já retorno com o vídeo Galera, já em um outro momento aqui do vídeo Dá uma olhada O ninho é este Tá vendo? Este ninho Tá medindo aí Aqui Uns 15 centímetros, né? De diâmetro Acredito que vai ser mais ou menos isso Tá, pessoal? Não tomei o cuidado aqui de Tá fazendo a medida Tá? Neste modelo de ninho Você consegue reproduzir elas Marcello Quantos filhotes De quanto em quanto tempo Galera, é um dos bichos Até... Interessante Porque não reproduz muito Mas reproduz de forma constante Então se você não tirar o ninho Ela vai estar sempre reproduzindo Sempre, sempre, sempre Dentro do normal Três ovinhos Geralmente nasce dois filhotes Ou três Na maioria dos casos Você vai ter dois filhotes E... Sempre É... Sempre Muito, muito raro Eu nunca tive problema com isso Por isso que eu estou falando Para vocês que é sempre Elas tratam bem Dá tudo certo Filhote nasceu Todos os que nascem salva Não perde Não perde Quanto tempo para o filhote Largar a mãe Sair do ninho e tal Geralmente Pouco mais de 45 dias Normalmente de 35 a 55 dias É... Já estão desmamados Já estão voando Para todo lado Então O modelo de ninho é esse Galera Que eu uso lá Dá bem certo No viveiro É maravilhoso Esse bicho Pássaro que não briga com ninguém Não tem problema Você não vai ter problema Com esse bicho Tá? Então assim Para quem tem um viveiro Uma colônia De parceriforme Por exemplo Está querendo colocar Uma zumbinha diamante Está em dúvida Esse é um ótimo passo Uma ótima opção Tá? Reproduz Pouco Mas de forma constante Então você imagina aí Que Se você tiver uns dois casais No seu viveiro É... Todo mês Praticamente Se você conseguir intercalar A primeira postura dele Todo mês Você vai estar Aumentando em duas unidades Pelo menos A... O seu plantel Sempre Sempre está E trata tudo direitinho É uma maravilha Como é que eu descubro Quem que é macho Quem que é fêmea Tá vendo essa voltinha No olho Dá uma diferencinha Do macho Para fêmea O macho É... Ele tem a marcação Mais acentuada Mas na verdade Se você parar Para reparar um pouquinho Aqui é porque A gente está filmando Elas estão meio assustadas Mas se você reparar um pouquinho É... Você vai perceber Que o macho canta Ele canta E fica esticando Assim a cauda Parecendo um... Um... Um pavão Né? Um pavão Aquele bicho Que tem Uma caudona bonita Então É... O macho Ele faz assim Então toda hora Ele está cantando Tá? Toda hora E... Outro detalhe É que elas ficam adultas Bem rápidas Bem rápidas A fase de reprodução Delas é com É... Seis meses Mais ou menos Muitas das vezes Vai bem menos Que isso Então vamos Que a depender Da alimentação Que você coloca É... Acelera bem O processo Bem mesmo Então É... Um bicho Bacana Um bicho É... Que você Consegue encontrar Aí com uma Certa facilidade Eu não sei Como é que é Na sua cidade Que estão de Pássaro exótico Esses bichos diferentes Mas Nas grandes capitais Aí você vai conseguir Achar ela tranquila Preço Galera O preço dela É... Vai variar E claro que varia De região Para região De quem Que você está comprando Da mutação Tudo É... Falar de preço É ruim Porque de repente Eu falo um preço Para vocês aqui Vai parecer ridículo Quanto ao preço Daí da sua cidade Por exemplo De repente você fala Mas aqui está Um dobro do preço Ou Ah Está mais ou menos Esse preço Aqui e tal Então assim Vou falar para vocês O preço médio dela Fazendo uma média Nacional Falando como É... Falando na parte comercial Agora A gente vende Para o Brasil inteiro Tem contato com gente Em todo Quanto é lugar Falando do Brasil Tá É... Você vai comprar ela Na média de 40 reais Preço médio Umas mais Umas menos Mas Nessa mutação Por exemplo É nessa média De 40 reais Tá Então é isso aí pessoal Dá aquela força aí Se inscreve Deixa o like E... Tamo junto Apresentando aqui Para vocês Os pássaros E dessa vez Foi A ruga diamante Tá Qualquer dúvida Que vocês tiverem aí Sobre reprodução Sobre alimentação E etc Deixa nos comentários aí Compartilha o vídeo aí Vai Fortalecendo a missão Tá Tudo de bom pessoal Um abraço